Ô, Kel, tá quantos porcento aí? Quarenta e seis. Vamos uma, gente. É grandinho, é grandinho. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo, vai. Vai só nós cinco? Não vai chamar mais ninguém? A Bella vai vir depois de jantar. Ah, tá. Só que a Kel não vai entrar ainda, porque ela tá baixando, é. Então a gente vai jogar com dois gringos, não um só. Ai, meu Deus. Double chance to train my English. Inclusive... Ai, eu vou assistir isso, eu vou abrir uma live à porta. Deixa eu botar. Peraí, que eu preciso ver o microfone. Hi. Ih, caramba. Hi. Vai me responder, não? Alô, 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 alô. Cadê o Blue? Hi. Maitê, alô, bolinho, alô. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Alô, alô. Eu não tô escutando a Maitê nem a bolinho. E calma. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Hi. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Inglês, Inglês. I don't speak English. Inglês. Não sei o que eu, honestamente. Eu só falo em inglês. Você vai tentar falar em inglês, ok? Gente, meu microfone tá funcionando. Menina, vê o microfone que tá selecionado. O meu tava selecionado ou errado. O meu selecionou certo, mas não tá funcionando não. Peraí, vou tentar arrumar. as vezes buga tá deixa eu ver hi hi let's go let's go let me see can you explain to me oh perdoe sorry i i don't get it half half circle with two big dots circles oh ok it's a half circle with a ball inside and a little line yes hahaha let's go let's go let's go oh sorry give me hooks it's because you are so pretty you know hahaha let's do this this gas thing let's do this gas thing 2, 3 nice man i don't i don't falcon falando ingles hahaha quase errei yay let's go let's go ok 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 pod there's a new feature what's new feature i opened the lock sorry got 150 points and he said the lock was empty oh there's a new feature what was empty oh and she off oh did you guys open the last the last room yeah 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 ok did you find any others i want a garden go my ma my mom sorry my ma my mom my mom my mom Mamá! Gente, mamá, mamá! O mamá, o mamá! Mamá, mamá! Cara, por que que ele sempre fala o meu nome desse jeito, velho? Ó, eu tenho o log e ele pegou o log. Log, 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 log. Eu tô arrumando o meu jogo, tá desconfigurado, mano. Provavelmente, não sei. Ah... É, foi. É um novo, eu nem sabia que era uma coisa, eu não toquei em três meses. Gente, o sotaque dele de Fritish Go, bolinho! Ah, mas Fritish Go! Seja bem-vindo de me escan-me. É alto, é alto. É azul, é azul, que é? É alto, é alto, é alto. É alto, é alto, é alto. É alto, é alto. Vamos lá. Vamos, vamos. 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 O que? Ok, ok, ok. This is a dangerous plant. Oh! What the fuck? Oh my god! Be careful, guys! Be careful! Ok, nice. Mano, caramba. Queria jogar com a gente, vocês tão vendo, né? Sim, sim. Esse daí eu acho que não. So flash, zoom! Vamos procurar. Gente, gente, o Falcon não tá aqui. O que ele fez? Onde está o Falcon? E onde está... Oh! Oh, sim, ele morreu. Eu esqueci. Eu esqueci. Vamos abrir aqui? Vou mostrar. Blue, eu não confio em você. Eu não confio em você. Não confio em você. Há um log aqui. Tem um log! Não, não! Tem um log aqui. Há um log aqui. Você tá falando que é entre o Blue ou o Jack. Eu não confio em você, Falcon. Eu não confio em você. Eu não confio em você, Falcon. Falcon, listen to me, listen to me. Eu encontrei um log. Há um personagem entre você, eu e Blue. E você está dizendo que há um personagem entre você, Jack e Blue. Eu não confio em você ambos, Blue e Falcon. Eu confio em meu amigo Jack. Eu confio em um pouco o Bolinho. Eu confio em um pouco o Bolinho. Porque ela é meu melhor amigo, então eu confio em ela. Espera! Run! Eu confio em meu amigo. Bolinho e Blue, certeza? Não duvido também. Eu acho que a Bolinho pode ser também. Não, mas no meu log apareceu que era ele, era eu, ele... Não, não. Pelo menos um. Então, pelo menos um, né. Então, pode ser tanto você quanto mais um ou só um, entendeu? Aham. Oi, oi. Dá uma vez que os dois... Onde você está? Dá uma vez que vocês ficaram juntos, um dos dois morreu. Vem aqui, mãe. É então, ela que me matou, não confio mais nunca mais. Aham. Tamo no andar de cima, consertando aqui. Ó, ó, eu tenho... Você tem? Negócio? Eu não tenho. Preciso de dois. Acho que tem aqui, ó. Vai, vai, vamos apagar o fogo. Let's go, let's go. Cadê você, Falcon? Ué? Eu estou aqui. Ah, você está desse lado. Não! Meu Deus! O Jack foi lá, vai! O Jack foi lá, vai! Me ajuda! Passa em mim, passa em mim! Vamos lá, velho. Não! É o Blue! É o Blue, gringo! É o Blue, gringo! É o Blue, gringo! Run, Run for your life! Meu Deus! Bolinha! Bolinha! Botou a bolinha. Botou a bolinha. Botou a bolinha. Botou a bolinha. Botou a bolinha! Mas tem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vira, vira, vira. Vamos pegar esse, vamos pegar ele. Ele pegou a seirinha. Ele pegou a seirinha. Bolinha, bolinha! É o Blue! E é o gringo! É um brujo bingo! É um brujo bingo! Meu Deus, pera, pera, pera! Pega, pega, pega! Aqui, aqui, mata, mata! Não! Fogo! Me mata? Não, não, ele tentou te matar. Segura ele, segura ele, segura ele! Vai, 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 vai! Agora, tem que pegar o Blue! Tem que pegar o Blue! Blue! Ali, ali, ali! Sai! Sai! Não encorra minha amiga! Sai daqui! Bolinha, você vai me derrubar! Desculpa! Segura ele, segura ele! Segura, segura! Não! Possa! Segura aí, vai, bolinha, vai, bolinha! Vai, vai, vai! Agora a gente tem que zerar. Yes! Pelo menos você não compra um milkshake aqui pra gente. Gente, oxigênio, oxigênio, vamos por, vamos por. Eu não tenho, eu não tenho amiga, eu não achei porra nenhuma nesse jogo. Tem que procurar, tem que procurar. Me ajuda aqui, bolinha. Vai, vai. Não tem aqui também, vamos ver. É um círculo normal. Tá. Qual que é o seu? Eu não tô te escutando, alô? Ah, tá. Mouse. O meu é um círculo assim, aí ele tá abridinho assim em cima, e aí tem uma bolinha dentro. Ah, é, tinha um lá em cima. É... Ô Falcon, tem um lá em cima, um cartão verde, lembrei agora. Ah, verdade, a gente não pegou, porque ele tentou te empurrar. Eu vou lá pegar. É. Tem um negócio aqui. Tem o quê? Eu acho que eu tenho aqui. Log? Tem log? Não. Não. É calça. Que droga, mano. Achei que era log. Mas o log fica um negocinho em cima. Ah não, não. Não tinha nada não, então. Então o que é que tu mexeu ali? Amiga, dá pra pegar... Tá escrito um belo para de calça, molécula. Não, só a pergunta. Tá muito atendida. Se eu fosse matar, eu já tinha matado, mas fica tranquila. Ah! Ih! Vou botar, vou botar, vou botar. Achei o cartão vermelho. Achei o cartão... Onde é que bota o cartão? Aqui. Achei mais oxigênio. Achei só o cartão vermelho. Deve estar aqui, ó. Vem cá, Falcon. Aham. Falta o azul. É, deve estar aqui, ó. Tem uma sala fechada aqui. Tem como arrombar esse aqui. Vai. Tamo aqui embaixo. Tamo no andar de baixo. Andar de baixo é foda. Ó, tem um log. Pega aí. Ali, ó. Acho que achei. Achei, achei, achei. Que miserão. Cadê o log? Pegou o log ou não? Peguei, peguei, peguei. Tá escrito o quê? Pegou nada, tô aqui. Não, o log. Eu quero saber tudo. Ô, bolinho, você consegue pegar? Eu não consigo, eu já tenho um. Cadê você, cadê você? Vai pegando antes de derruir. Ai, meu Deus. Vai, vai, que tá escrito. Ai, foi. Ah. Era o Jack. Mano, ele me empurrou no fogo. E aí, o Falcon viu. E aí, o Blue chegou e veio empurrar a gente. Se o Mickey dar bolinho, der o gemidão vai ser incrível. Pior que já deu. O seu e o dela. Eu juro que eu não tinha ideia que o instintor ia funcionar. Eu só pulei e falei... Não, mas é, funciona, funciona. Por isso que eu comecei, me apaga, me apaga! Caraca, a gente tá com três logs. Era ele mesmo. Nossa, mas o Falcon apareceu em todos, gente. Eu tô sem mouse, eu tô sem mouse. Ahn? Tá ligando o controle? Não, o jogo tá bugado. É que se você não for... Ah, tá. Achei o teu. Beleza. Tive que ficar clicando igual o outro. Eu nunca mais conheci no Blue. Eu não sei se no inglês foi horrível, mas eu tava falando, ele falou assim... Não, vamos pegar aí... Eu falei assim, você empurra um deles na planta, e aí ele falou aí... Aí eu falei, tá ok, tá ok, eu vou lá pegar a seringa, você segura eles aí. Aí ele foi e empurrou de vez. Eu falei, não! Vai pra... Foda-se. Ficou confusão. Mas às vezes a gente tem que se jogar assim mesmo. Não tem. Deu bom ou não? A Bela falando aqui, o Blue ajudou o gringo, mas não ajuda mais ninguém, porque ontem ele não ajudou ela a matar a gente. Ah não, aquilo ali a Bela fez errado e quis botar cupim em mim, velho. Não, ela... Daria, daria ali. Porque eu tava abrindo a geladeira lá pro Falcon, o Falcon entrou e ficou preso lá dentro, eu tava caída no chão. Dava pra ter matado alguém. Mas tu levantou e tava abrindo de novo, aí eu empurrei de novo. Sim, você empurrou, mas aí você não fez mais nada. Conseguiu, Kel? Consegui. Convidei. Agora eu tô ouvindo vocês. Tá, peraí. E cadê a Dona Bela, hein? Tava jantando. Já já ela aparece aí, a gente faz grupinho fechado. Não chegou, amiga. Agora eu vou chamar de novo. Foi? Foi. Aê! Tô esperando o iFood, já entro, beleza? Gente, aproveitando que ela foi pegar o iFood dela, eu vou lá na cozinha rapidinho, tá? Tá bom. E eu vou bem na lojinha. Esqueci. Eu esqueci, eu tinha pedido esfirrar ontem, né? Uhum. Uhum. Só que eu amo muito pouco, então sobrou tudo. Nossa. Nham, nham. Pediu da onde, Elma? Pediu do Habibs mesmo ou eu... Não, eu não gosto de Habibs. Nossa, a pizza do Habibs... A pizza não, a pizza do Habibs é muito pequena, velho. Uhum. Por isso que é centavos, porque é muito pequeno. Nossa, uma vez... Eu pedi da Juventus. Eu e os amigos, a gente pediu cem e cirra. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá maluco. Juro. Pra cinco pessoas. E sobrou ainda. Óbvio que sobrou, né? É. São 60. Não, então. Nossa, mas... Tá doido? É muito pequenininha, não tem... Nossa. Eu comi umas... 6, 7. O pessoal tá falando centavos, já foi a época. Pra vocês verem que eu não como. Já pode pôr, gente? Pode pôr? Pode pôr? Pode pôr? Pode pôr? Pode pôr? Por favor, que eu não seja o personagem, velho. Nem eu. Eu sorri. Não, tomara que não caia de novo o gringo comigo, porque ele começou a falar... Meu Deus, ele foi falando, 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 falando. Ah, é dois, tá. Normal é V. Tá. Não. Isso, você não mudou. Então peraí, porque eu tirei o meu pra... Ih, peraí, gente. Deixa eu ver. Control... Ai. Errou. Ah, dá pra ver agora. Uhum. Vou montar aqui. Alô? Alô, alô? Ô, Blue, alô. Tá me ouvindo? Alô, alô, alô? Tá me ouvindo? Ah, tá, tá. Tô, bolinho, tô. Hum. Figaro é bom. Eu não gosto muito de Habibis, porque eu já passei mal comendo. Então eu nunca mais quis comer. Mas... Eu adoro o Haggatson. Que é do mesmo... do Habibis, né? Não, acho que o Gabriel tá tentando empurrar, velho. Que isso? Como é que você seleciona o item mesmo? É E. E. Mano, eu... Você aperta E... Ah! Ah! Ela tava testando. Você falou errado, toma. Não, não, não. Vou cantar, vou cantar. Gente... Vou tocar barco. Esfirra de queijo branco. É maravilhoso. Aham. Não consigo subir no negócio, deixa que... É... Tô na matéria, tô na matéria. Vai, vai, vai. Tô no baixo, tô no baixo. Tô na matéria. Meu Deus! Ai! Que foi isso? Troquei de música. Nossa, bati a cabeça, Falcon. Amascarina, velho. Mano, pra que isso, velho? Não fui dessa vez, Elcio. Eu bebi demais. Caramba, olha que da hora ali fora, o planeta. Não! Pegou em você, eu joguei no Falcon! Eu nem gasguei. Caramba, não tem ninguém pra jogar demais. Eita, cadê o gringo? Vendetta. Não mostra a comida? Tá. Por favor, acenda o meu cigarro. Obrigado. Os restos. Olha. Tem meio kiwi. Mano. Meia dessa. Ai! Meia dessa. Não dá por esse arte não? Ai! Que que é essa aqui? Como que dança mesmo, a gente vê? Que? Segura aqui. É que eu comi tipo... Um quarto de cada, ontem. Eu comi bem pouco. Cara, e aí? Será que bugou? A gente pode tentar sair, pera aí. Vocês quitaram? Eu quitei, vou chamar vocês de novo. Tá, tô indo tudo. Ó, convidei. Será que a gente é tão mal com os gringos que eles... Tipo, ontem a Rose, a gente matou ela só porque ela tava quieta. Não, mas... Olô. Ela ficou parada no quarto, viu? O primeiro mapa inteiro, né? E aí fica difícil de entender. Você não aceitou, Blue? Aceitei. Ah, tá. A Bela tá online no jogo já. Ô, Bela, tá aí no chat? Mano, já é o segundo lobby que eu pego aqui, que a Bolinho tá brigando comigo e eu tô tipo, só bebendo de boa. Porque eu não me pego a milkshake. Pra mim, eu tô bebendo e aquela tá falando comigo. A Bolinho tá fazendo a bebida. Será que é uma bebida Red Velvet? O meu tá... No meu eu tô conversando com a Keke. É, do meu também. O meu tô conversando com a Bolinho. A Mata ali no skin. Nossa, eu tava multado. Sabia que tem como você... Tem aqui, ó, sem preferência de idioma. Eu acho que você consegue escolher se é gringo ou BR. Hum, sério? Aham. Pô, você bota sem preferência de cair um... Sei lá, um inglês no Japão, velho. Já pensou? Nossa, eu não entendi nada que o Blue falou. Nossa, coloca um japonês aí. Nossa. Você bota sem preferência de cair um japonês. Isso que eu falei dele, meu. Você... Imagina. Onde que tem isso de preferência? Ah, então, não sei. Tá aqui, ó. Sem preferência de idioma de pesquisa. O meu tava aparecendo isso, mas não tá mais. Vamos tentar mais uma vez? Vamos, vamos, vamos. Ah, jogo. Pesquisa de partida restrita pro idioma aqui, ó. Árabe? Meu Deus do céu. Galera, eu tô achando que esse barman, ele é um personóide. Barman? Não acho não, velho. Eu acho que ele só tá... Você confia nele, Blue? Às vezes. É o Blue e ele, então. Caralho. Alô. Alô. Ai, gente, esqueci de me... Ai, esqueci de me mutar também. Aê! Alô, Happy. Alô, Happy. Alô, Happy. Alô. Oi, o chapéu dele. Alô, Happy. Alô. Você trabalha no Disney? Caralho, olha isso, olha o estilo. Olha! Alô! Nice style. He's a Dapper, then. Your style is very good. Style is very good, como que é? Oh my goodness. Hello. Hi. Hello. O que é pra fazer nesse jogo? São seis pessoas e duas, tem que matar todo mundo, é isso. É tipo Among Us, só que um milhão de vezes melhor. Eu tô meio perdida aqui, eu. Kelzinha, demorou pra sair? Oh, eu esqueci que eu tinha que abrir a porta. Nossa, graças a Deus. Gente, como é que fala... Como é que é? Alguém com gringo, família. Como é que fala privada em inglês? Private? Não, não. Privada? Toilet? Toilet. Toilet. Hum... É... É... O meu... É uma privada com um cocôzinho dentro. O meu é um círculo. Não. Se eu achava em inglês, eu não sei pra que ela serve. Pra bater. Ah, não sabia. Vamos fazer aqui? Puta merda. Não acredito. Não acredito, amiga. O que é isso, garota? O que é isso, amiga? Eu conheço a Kel! Amiga, você tá muito louca. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Ai... Sai da frente, bolinho. Sai da frente, bolinho. Ah... Vamos... Eu peguei o log. Peguei o log aqui. Peguei o log. O que tá escrito no log, mano? Tá entre... Ó, tem um personage. Fiz a one personage. Entre a Kel, Falcon, Happy e eu. Caramba, a Kel tá no log. Vem cá, vem cá. Amiga, não vale. Sério, eu tô muito enferrujada nesse jogo. Vamos abrir aqui. Vem cá, vem cá. O que aconteceu, Kel? Um, dois, três. Ih, já! Happy. Ih, mano. Vou pôr o cartão. O que é? Happy, yes, and God. I said? Quem caiu com o gringo? A bolinha. Bolinho, como foi cair com ele? Foi eu. Ele é muito bonzinho, amiga. Só que eu não entendo nada, né? Gente, o oxigênio, o oxigênio. Eu falei assim. Sorry, my English is really bad. Eu não achei nada do oxigênio. O bolinho tem que falar assim. Eu não achei nada do oxigênio. Eu falei aqui. Ele falou online. Obrigada, Rodrigo. Meu amigo, tá louca? Oi? O que você viu no log aí, Falco? Ah, tem mais um log. Não, como assim? Falca. Ah, um. Ah. Hum. É o que? Eu não ouvi, gente. Eu não ouvi. Let's go to the next. O que que tá escrito? Não, ele não pegou logo, ele não encheu pra gente. Mentira. Então é ele. Bolinho? O que? O que aconteceu? Gente, buguei. A bolinha. Tô de olho na Kel. Tô de olho na Kel. Quem teuca, quem está no log? Me. Blo... Me. Ah, ok. what else? Eu falo, falcão, eu, e você, feliz. Ok. Ó, a Maite tá com um monte de oxigênio, viu, se a gente começar a morrer... Não, eu tô pegando justamente porque eu não tenho. Aqui, aqui, aqui. Cadê vocês? Gente... Tamo aqui na entrada. Amiga. Não fui eu? Foi sim. Não foi não. Eu fiz tudo. Só só errei no último. Eu também não... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, o Falcon sabe o meu... A minha habilidade pra esse aí. Maite, não, Maite não. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. É só te segurar, é só te segurar. Alguém mais, vai ou não? Não, vou segurar até ele voltar, vou segurar até ele voltar. Tem um extintor lá dentro, pega lá. Mais um aqui, família. Aqui? Eu não errei. Foi ela. Ihuuu. Cadê o Blue? Achei o cartão azul. Log, 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 log. Ah tá. Tá escrito no log. Log, log, log. Bolinho, eu e o Happy. Oh, yeah, I do have. Ah, tem mais um. Do we want to get more logs? Yeah, sure. Ok. O que que ele disse? More logs. Porque eu tenho o cartão, eu posso colocar isso aí. Peguei uma chave de atalho. Essa chave de atalho, ela abre porta fechada? Ah, eu acho que é aquela... Você pode usar o negócio do personóide, não? Não sei. Eu vou testar aí. Vou testar aí. Peguei o cartão azul. Eu peguei também. Ah, esqueci que tem que apertar o negócio aqui. Ah, mas o ojo já entregou, agora que eu vi. Deixa eu ver. Ah, é. Esse negócio aqui do chão é... Do chão não, é essa chave. Essa chave aqui é pra andar nas coisas do personóide. Eu posso trancar aqui no loco do seringue. Bolinho. Posso trancar a seringa ou a gente não vai botar de mão? Gente, a Bolinho não tá respondendo. Ela tá ouvindo, a Bolinho não tá ouvindo. Gente, ajuda aqui, ó. Ai, nossa, que... Ai, nossa. Que nervoso. Ô, gente, tadinho. Ele quer falar, ele tá sentindo deslocado, meu bloco. Oh, o que? O que? Cadê? 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 Onde que é? Onde que é? Aqui, aqui. Pegaram a seringa. Alguém pegou a seringa, alguém pegou a seringa. Fica perto, fica perto. Onde é que chega ali? Como é que chega ali? Bolinho, alguém pegou a seringa, alguém pegou a seringa. Ai, meu Deus do céu. Amiga, as unicas pessoas que estavam sozinhas é o cunho gringo. So, I've got a... I've found a passenger log, luckily. Ok. Põe a seringa. Ó, eu tenho um scanner pra ver quem mata... A Falcão sendo cortada. Eu tenho um scanner pra ver quem é que... A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Inglês? Yeah. I have the... Equipment for... Scanner, scanner. Scanner, 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 scanner. Yeah, scanner, scanner. Who do you want me to scan? But it's a body scanner? Um de corpo? Ou é só scanner? Body, body, body. So, someone needs to die. Scanner, body, body. You and Cal appear in two logs. I got the same one as them. I'm randomly picking someone. Resident. So, if for os dois aí, óbvio que ele vai mentir. Isso foi muito estranho, viu? Foi muito estranho. Vem, Blue! Abre aqui, Blue. Ó, cuidado aí, cuidado aí. Vai, Blue, abre pra mim. Eu tenho um negócio aqui pra jogar neles, qualquer coisa. Pelo menos... Happy, Happy. Nooo! Gente, um personagem, um Resident, Cal... E Falcon! Nooo! Aaaaaaaah! Trolls! Nooo! Nooo! Aaaaaaaah! Do you wanna... How do you want to do this? Actually, back up. Back up. Back up. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que eu faço isso? Você tem que equipar aqui. Eu vou deixar você equipar e então você pode kille-me. O que é isso? O que é isso? Check! Eu quero ir para você. O que é isso? Ok. Ok. Come on! Não! Ah! Stop! Alright, hold on, eu vou voltar e depois você pegá-los, ok? Ah! Não, equipa o syringe. O que é o syringe? Desculpa gente, é a Kel, é a Kel. A Kel e o gringo. Era óbvio que era ela. E aí? E aí? Ah, good game. Gente, vocês têm que acreditar em mim quando eu falo que é a Kel! GG! GG! Mano... A Kel falando assim... Ai, amiga, tô enferrujada. Que enferrujada, o quê? Ela é uma espelta! A Kel nunca fica enferrujada nisso. A Kel nunca fica enferrujada nisso, mano. É uma mentirosa como se... Quando você falou assim... Ah, a Kel apareceu? Aí eu falei... Mano, será que a Kel apareceu de personóide? E aí ela soltou alguma coisa no quarto camar? Ai, eu fiquei assim, mano, será? Eu ficava assim, ó. Bolinho, vem aqui. Bolinho, tu queria contar pra ela? Amiga, eu não tava escutando. Eu não tava escutando. Eu não confiava na Bolinho. Bolinho, vem cá. Bolinho. Aí ela não vinha, ela andava reta do gente. Não é possível. Meu Deus, a Bolinho foi pra lá uma vez, mano. E aí? Ó, a Bela já chegou. Como é aí? Não, o meu sempre estoura, velho. Que raiva. Vou ser o gringo do bacal agora, tá? Tá bom, tá bom. Eu achei engraçado porque ele falou, eu vou escanear aleatoriamente e foi na Kel, velho. Ali ele entregou muito. Foi. Ele foi muito rápido na Kel, velho. Não, e ele não falou que ia escanear. Cara, espero que não seja eu, velho. Espero que não seja ele. É, quando ele falou umas 20 vezes pra mim, não, eu vou escanear alguém aleatoriamente. Confio em ele. Ó, gente, eu tô criando uma partida personalizada, tá? E... tá bom. E aí? Que diferença você faz? Ah, não sei. Vamos ver, vamos ver isso. Cara, espero que eu seja personóide. Se eu não for personóide, eu vou ficar muito triste. Porque aí eu sei que todo mundo é. Caramba. O Blue e a Bolinho estão desmutados no Discord. Olha, eu consegui comer bastante dessa. Dei umas mordidinhas no kibe e comi as de carne, mas eu não aguento mais. Tô bem. Hum-hum. Deixar até a parte. Depois eu como. Blue, tá desmutado aqui. Oi, galera. Eu tava pedindo no hambúrguer. Eu tava pedindo no hambúrguer. Só quem não é... Ah? Quem que não é personóide? Eu não sei. Calma, é você. Vai ter? Oi, gente. Oi. Bugou? Oi. Alô? Pera, tá todo mundo é personóide? Eu acho que é um aqui. É um aqui. Gente. Eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo errado. Ah não. Pô, tá forte. Meu Deus. É todo mundo! É todo mundo! A gente já ganhou o Blue? O Blue é sim, acha. Gente, eu coloquei isso aqui. Aê, ganhou, amor. Ela colocou todo mundo de personóide, não é possível, mano. Menos o Blue, o Blue era o único que não era. O Blue era, amiga. Todos eram, todos eram. Meu Deus. Todos eram. Ai... Mas eu acho que eu coloquei errado. E eu correndo desesperado, que eu vi que era o personóide, eu tava pegando o hambúrguer. Ó, gente, chamei vocês. É o quê? Chamei vocês já pro grupo. Ah, outro grupo? Ah, você fez de outro? É, porque esse daí não... né? Tá, eu tô pegando o hambúrguer, mas pode de sorte ali. Tá bom. O Bolsonaro e o meu pai pra ele receber pra mim o negócio aí. Vou deixar padrão. Ó, gente, comecei. Agora eu arrumei. Peraí. Nossa, mano, sério, naquela partida que a Kel era a personóide, eu me joguei na água sem querer. Ai, que ódio. Eu vi. Que raiva, mano. Escorreguei. Como assim? É! Eu tava... eu fui um pouquinho pra frente e escorreguei. A gente é. Vou montar aqui. Que ódio. Ai, que sesto. Ai! Eu tenho um cigarro. Você viu que eu sou enfermeira? Vamos brincar de médica? Meu Deus. Mano, me dá e fica... O Blue quer, vai lá, Blue. Tem que esperar uma hora pra poder beber água, velho. Tô com muita sede. Tá, porra... Tá, peraí. Alô, oi. Tá dançando pra você. Não, Jhony. Vamos fazer aqui esse negócio do gás primeiro? Do gás tanto? Da outra vez a Kel errou, tudo de propósito, e falou que fui eu! Ai, eu não, fui eu, Kel. Já vou ocupar você ainda. É, e era ela! Qual que é o seu? O meu é... parece uma privadinha com um cocôzinho dentro, tipo, dois tracinhos, uma bolinha no meio e um C pra cima. O meu parece que é uma casca de ovo com uma criança dentro, com os braços pra cima. Pera. Uma casca de ovo. Ah, essa bota magnética, eu entendi pro que serve. É pra quando você vai olhar dentro daquele lugar que joga pra fora, sabe? Aí quando a pessoa tá lá dentro, ela pode usar esse sapato, daí ela não morre. Você não tá falando, eu não tô te ouvindo. Ah, meu Deus, eu tava falando, mas não tava apertando. Legal! Eu não sabia que dava. É, então, eu também não. Achei super legal. Vamos ver aqui... Ai, que sede que eu tô. Ah, tem oxigênio aqui, ó. O que você não tá aí? Amiga, eu sou muito ruim. Eu odeio esse, eu não consigo, mano. Oi, família. Amiga, você joga a FPS? Amiga, eu jogo, não me jogue bem, né? Ah, finalmente admitiu, né, Bolinha? Que graça! Ela vai começar a gritar e não vai entender nada. Vai, vai, Falcon. 3, 2, 1, já! Assim, né? Comigo, né? Comigo você ganhou, né? Que graça! Tá doendo, Bolinha, mata! Tá estourando muito! Eu não tô vendo, Log. Eu juro, eu não vi Log nenhum. Não tem, só se estiver no quarto. Aqui, achei, achei, achei! Oi? Gente, eu sou um titã! É, paraê! Há um personagem entre os... Pelo menos um personagem entre os seguintes nomes. Falcon, Bella, Blue e... Bolillo! Eu sabia o que eu sou, né? Falcon, Bella, Blue e Bolillo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A Bella tá falando da última, né? Hã? Ai, só eu gosto do skin, gente. Gente, esse lugar é horrível! Não, foi os personóides... Gente, esse lugar é horri... Gente, esse lugar é... Gente, esse lugar é... Gente, não é possível, tem 3 impostores aqui, porque é só o personóide que vem nesse lugar. Ai, me perdoe, que eu tava... Eu tava curiosa pra saber... É horrível, que é o... Nossa, a gente morre rapidinho. Eu nunca fui nesse também. Que ideia! Hum... Que foi, Falcon, que você tá gemendo aí? Todos os personóides... Se existe um personóide entre nós cinco, então o outro que não... Não, menina, é um personóide entre esses quatro que tá escrito ali. Ah, quatro? Pelo menos um personóide, gente. É, pelo menos um. Ó... Não, não. Gente, calma. É então, eu tô com medo. Vai, eu seguro, pode ir. Nossa, mas esse lugar aqui é horrível mesmo. Segura. Gente do céu, se eu morrer a mãe... Não, não precisa passar todo mundo, porque... Na verdade, passa mais uma pessoa. É. Ai, calma. Ela vai matar, ela... Tá. Ó, vou soltar, hein. Olha aí, gente. Gente, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Ai, eu também tô com medo. O que foi isso? Ai, que susto. Falou bem baixinho pra Bela, velho. Hum... Eu não sei o que tem aqui, o que tem que fazer... Garrafa, agarrar... Pior que eu também não sei, mano. O que que é isso aqui? Gerador. Ah, é que a gente tem que arrumar os computadores. Aqui, ó, tem que arrumar gerador. Aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí, calma aí. Onde que é? Aqui. Ai, a gente vai jogar DVD? Vamos jogar DVD! Gente, será que os dois personóides estão lá? Esse é o... Esse é o... Esse é o... O Falcon foi muito suspeito, acho que é ele, Bolinho. Amiga, o Falcon... Eu falei pra ele que eu era ruim naquele de apertar o mouse, e ele falou... Não, Bolinho, tenta aí, eu não confio nele não, viu? Por isso que eu vim com você. Olha só. E se forem vocês duas, já pararam pra pensar nisso? Já pararam pra pensar nisso? Olha, tem um negócio... Olha, o Bolinho que me empurra no fogo. Bolinho, vem, desce aqui, desce aqui. Desce aqui. Ó. Aqui, ó. É, vai, vai. Eu vou atrair... Então vem o Falcon, vem o Falcon. A Bolinho vai me matar, eu tô até vendo. Te matar com o que, cara? Vai me jogar no fogo. Bolinho, tenta achar um extintor. Ah, você já tem, eu não sabia. Ah, então a gente... Aqui dá pra ir pra lá. Que, Bolinho? Bolinho, lá em cima tem... Ah, tem o fogo de... O fogo de apagar duas pessoas. Você achou, Bolinho, outro negócio? Bolinho? Ah, que maneiro. Bolinho! Família! Oh, família! Me deixaram sozinha aqui! Cadê a família? Cadê... Oh, Bolinho! Por que você sumiu? Eu fui... Eu fui ali do lado. Eu fui ali do lado. Amigo, eu preciso... Entre Bolinho e Blue. Entre Bolinho e Blue. Ah, tá. Entre Bolinho e Blue. Oi? Vai ter Bolinho e Blue. A Bolinho e o Blue apareceram de novo. Vai ter Bolinho e Blue. Vai ter Bolinho e Blue. Eu tenho um aqui. Eu tenho um. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô consertando o gerador, calma aí. Come here, come here. Come here, come here. Aí, aí. I go. Oh, abre aqui comigo. Aqui, Bolinha. Acabou. Ah, o Maiten está passando lá. Ele apareceu no log. Bolinho, ó. Por que ele não pode ser o Maiten? É o povo. Cadê o Falcon? Calma, calma, calma. Headland.. Fala já, você. 1, 2, 3, pera, 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 pera. Bora, vem. 1, 2, 3, e... Vem cá, vem cá. Tem que ser duas pessoas pra apagar o fogo ali e pegar o scanner. Ai meu Deus. Capete. Certo APaga aí. Ai, tem Log também, eu vou pegar os dois, tá. Ah não, é chave de atalho. Ei, ei. Não, é. Ei, ei, não confio em você. Não confio em você. Não confio em você. Você apareceu em vários. Vai, Falcon, pega. Ó, existe um personagem entre Maite, Bolinha e Falcon. A Bolinha apareceu nos três. A Bolinha apareceu em todos, puta que pariu. Não sou eu, velho, eu tô falando. A Bolinha apareceu em todos. A Bolinha ouvindo. Ela tá tomando remédio, ela tá tomando remédio. Ela tá tomando remédio, a Bolinha apareceu nos três. Como sim? Gente, gente, a Bolinha apareceu em três vlogs, tá? Só pra deixar... Ô, Blue, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Não, apareceu em dois. Pera aí. Falcon tá aqui já. A Bolinha apareceu em todos os vlogs. Eu não confio não. Você também apareceu nos dois, hein, Maite. A Maite apareceu nos dois também. Você também. Aqui, ó. Eu também. Tem aquele extintor aí. Eu. Eu, eu tenho. O que tu faz aí, Kel? Nossa, eu tenho que arrumar essas coisas? Pera aí. Ai, eu não sabia! Tem que arrumar o gerador? Nossa, na verdade, é bem legal esse negócio. É, tá bem legal mesmo. Sobre um lugarzinho ali, não sei. Ai, outra chave de atalho, pelo amor de Deus. Tranca aqui, ó. A tranca de seringa. Eu já tranquei uma. Ai, vou trancar, vou trancar. Onde tem seringa? Onde tem seringa? Eu já tranquei ou não? Não, não, não. Ai, tem que achar o gerador. Eu não sei onde tem outro. Então, eu queria trancar no último... É pra arrumar gerador, não é pra pegar o papel. Papel não, cartão, gente. Eu não consigo pular, Falcon. Só você consegue. Tem que pular na caixa aqui, ó. Beleza. Não vai, não. Gente... Ah, o Blue, mano. Gente, onde tem seringa? Eu não sei, eu não sei. Ah, Bolinho deve saber onde que fica, Bolinho. Não, eu vou fazer assim. Ai, já pegaram! 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 Pegou, pegou, pegou. Mas eu botei a tranca, ó. Ai, eles devem conseguir... Opa. Eles devem conseguir... Eles devem conseguir destrancar. Tu botou a tranca, Carol? Tem certeza que tu não pegou? A tranca aqui! A tranca aqui na frente! Não! Tá marcado que tá trancado. Ai! Carol? Gente... Não, ai. Amiga, era brincadeira. A crédito levou pro coração. Ah... Não! Aquela não leva pro coração. Gente, se deixar eu vou acertar. A cara disso vai ter. A Bolinho que leva pro coração. Eu não achei nada. Tem que pegar cartão ou tem que arrumar gerador, gente? Não, tem que pegar cartão. Cartão. Tem que pegar cartão. Ué? Não, não. Era pra arrumar 14 computadores. Nossa, a Kelsey arrumou tudo sozinha, juro. Porque eu não arrumei nenhum. Eu arrumei um negócio. Eu arrumei uns sete, eu acho. Na verdade, esse mapa é bem legal. É que eu sempre morro nele. É pra arrumar? Ou é pra... Legal. Gente, ó. Eu não confio na Bolinho. A Bolinha apareceu em vários. A Bolinha apareceu em vários. E... A Kel... A Kel não apareceu em nenhum, se eu não me engano. É. A Kel acho que não apareceu em nenhum. É isso? Ó. O pior é... Gente do seu... Meu Deus. Olha a merda que vai dar no próximo... Então bota na Bolinha! Bota na Bolinha! Bota na Bolinha! Bota na Bolinha! Bota! Bota! Não fez nada! Todos os logs. Gente, por que vocês estão pulando? Calma! Calma, galera. Não pula! Agora já foi! Eu fiquei. Pera, pera, pera. Eu fiquei com a Bolinha e o Falcon e nenhum dos dois fez nada. Ou seja, um dos dois não é. Porque, entendeu? Se fosse um e matasse ou a pessoa que tava comigo ou eu, a outra pessoa ia adedurar. Então... Eu fiquei com o Falcon ali no gerador final ali e passei um bom tempo. Ih, Blue. Isso aí... Ah, então é. Quem tava sozinho que pegou a seringa, né? Ele teve muita oportunidade de me matar, velho. Tá defendendo o Falcon agora. Não, mas é. Eu tô falando... Olha, eu confio na Kel. Eu confio na Kel. É, é, é... Ô, Bela. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá colocando? Se arma. Ah, eu e eu vou também. Vamos embora, vamos embora. Eu e eu vou também. É, é Bela e Kel, vem cá, vem cá. Eu não fico mais perto da beira. Eu tô com medo, mano. A Bela segura, Kel vai e eu bato em todo mundo que passar aqui. Ei, Blue, pra trás! Pra trás, mocinho! Pra trás! Ai, Bela, segura. Má, fica com a garrafa na mão. Já tô. Vai, 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 vai. Esse é só o Seguro, né? Vamos querer avançar, véi. Vocês falam que sou eu. Eu tô aqui atrás, mano, na moral. Ai, 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 ai. Vai pra trás! Pode abrir? Meio, a facção. Eu e Falcon. Falcon tá limpo. Sai, Blue! Ah! Ai, cai, 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 cai. Ai, cai, 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 cai. Falcão tá limpo! Pera, pera. Pera, pera. Morreu. Vem, 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 vem. Segura, 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 segura. Ai, Maquiel! É a bolinha, é a bolinha! Não, não! É a Bela! É a Bela! Eu vou abrir, eu vou abrir! Não, não, não. Vamos matar, amiga. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai com calma! É a Bela! Não, não é! Pera aí, vai tudo aqui. Mas não era pra abrir a ponte ainda. Vai, vai, pega um, pega um, pega um, pega um, pega um. Ela vai levantar primeiro, ela vai levantar primeiro. Vem, 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 vem! Segura, segura! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Boa, 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 boa! Tô colocando oxigênio, bate nela qualquer coisa. Vai ser no X1, velho, você vai ter que pegar uma garrafa, Maquiel. Peguei, peguei, peguei! Eu tô levantando ainda, tô levantando ainda. Vem, 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 Blue, vem, Blue! O Blue! Vamos, vamos, vamos! Calma. Será que é o Blue? 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 Eu amo. Ai. Vamos, Blue. É! Caraca, bela. Eu falei que era bolinho, mano. Eu falei. O bagulho da Kéltico, ele ia pra frente e voltava. No que ele voltou, ela conseguiu recuar sem o bagulho fechar e ela cair, mano. Aí ela conseguiu salvar. Não, mas depois eu abri e você veio me bater, aí ela caiu. É. Não, quem bateu foi eu. Foi, foi a bolinha de voz, mano. Eu tava caída mesmo. Foi eu que bati, eu matei duas pessoas e a Bela não matou ninguém. Mano, você matou duas pessoas, cara, todo mundo jogando garrafa… Treta nos pessoas, não. Eu falei assim, ó. Eu falei assim, ó. Bela, você tem a seringa. Pega a outra seringa e aí eu vou matar o Falco. Eu não tinha como pegar outra seringa, porque a Kélt colocou o locker e a outra seringa eu nem achei. Não influencia, dava pegar do mesmo jeito. Eu peguei a seringa com o locker que a Kélt colocou na primeira parte. Ah, eu não sabia, eu não sabia. O que ajuda essa porcaria? É, eu acho que demora mais, eu acho que demora um pouco mais. Gente, eu chamei vocês pro grupo. Eu entrei já. Ué, você saiu? Gente, eu fui pro menu, falei? Meu Deus, amiga. Mas eu só sei que… É, mas de novo. Pera aí. Eu juntei um monte de garrafa. Pera aí, já volto. Mano, eu tinha um monte de garrafa também, só que tinha três pessoas jogando garrafa em mim, eu não conseguia acertar em ninguém, porque toda hora eu caia no chão. E demora muito o cuidado. O melhor foi que a… A Kélt gritou, a Bela não! E a gente morreu. Eu e a Bela vem! Alguém me chama. Ah, eu não chamei? Calma. Negativo. Falcon, Falcon. Nossa, eu passei mal. Nossa, foi muito triste, foi muito triste. A hora que eu olhei pra trás, a Kélt não caiu no buraco, porque o negócio voltou e ela conseguiu recuar, velha. A ponte demorou muito fechar, muito, muito. Não, eu acho que mesmo assim ela não percebeu que era você ainda. Porque ela ainda tava falando, a Bela não, a Bela não. Mas eu sabia que era o Bolinho. Marisol, deixa eu falar uma coisa. Esse negócio de aparecer em todos os vlogs não significa que a pessoa é, gente. Não significa, mas também pode significar, porque você apareceu em todos. Amiga, o Falcon apareceu em dois e ninguém tava suspeitando dele. Eu apareci em dois também, o Blue também. A gente tava desconfiando de todo mundo, o Bolinho não vem, não. Matemática, Bolinho. Mas faz sentido isso. O Falcon apareceu em dois, o Blue apareceu em dois e você também apareceu em dois. E ninguém desconfiou de vocês. É, gente! Não, desconfiaram de mim. Desconfiaram de mim. Gente, não. Eu desconfiei super do Blue. Super, eu tô falando. E a Maitê foi pegar o log, aí a gente ficou discutindo entre um e outro. Não, você não vai pegar. Eu só não desconfiei do Blue, porque o Blue quando ele é, é muito óbvio quando ele é. E daí eu vou saber quem era ele. Eu não sei mentir, gente. É muito fácil saber quem é o Blue. É muito fácil saber quem é o Blue. Ai, mano, caiu um pedaço de limão ali. Ele não conversa tanto quando é ele. Pô, mas eu vou só mais uma em família. Mas eu pensei que tá pedindo socorro aqui, não dá não. Ah não, não acredito, Bolinho. Amiga, é muito bugado pra mim, não dá, de verdade. Sério, é bugado? Nossa, é infernal jogar esse jogo. Aqui. Acho que chegou o meu iFood. Ele trava, ele trava completamente tudo, não dá. Nossa. Peraí, gente, vou só buscar um negócio de comer ali e já vem. Um segundo. Tá bom. Mas ali no final é a mãe, velho, só desviando. Sim. Nossa, mano, era só a Bela ter pego a seringa, velho. Pior que dava tempo, porque a mãe foi colocar o oxigênio, foi a melhor oportunidade. Nossa, velho. Eu falei assim, ó, Bela, é o seguinte, tô aqui atrás, eu vou matar o Falcon. Você segura a ponte. Quando a pessoa estiver indo, você solta que ela vai cair. Entendeu? Aí eu pego a outra seringa e mato a outra pessoa e depois a gente empurra a outra pra cair. Aí ela não, aí eu não. Ah! 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 Bela, caramba! Ai, mano. Mas tá engraçado. A bolinha matando o Falcon. Nossa! E eu indo correndo pra tentar ajudar. Sim! E eu caído no chão desesperado. Não, meu primeiro Falcon ficou sem palavras e ele, gente! Eu tava preso de verdade. Sim! Interpretação, né, de milhões, velho. Ganhou um Oscar aí. O pior é que quando você vê alguém usando a seringa, você fica desesperado pra saber quem é o outro. Demais! Demais! Eu fico olhando em volta pra saber quem é o outro. Tô velho. Mas aí, se for comer agora, eu vou ter que parar de comer pra jogar. O Blue, quando ele joga com a gente, ele come ao mesmo tempo. Eu tô comendo ao mesmo tempo agora. Tá vendo? Tá vendo? Ah, então pode ir? Posso lanchear aqui? Pode, pode. É que é lanche. Se fosse comida de prato, eu comia. É, então. O Blue come lanche, assim. O Blue nem quis pedir lanche pra gente, pra bolinha, nem no shake. Tô com uma vontade de comer um cachorro. Agora eu vou. Nossa! Obrigado a Deus por sempre me defender, viu? Eu degustava uns três. Tava louco? Os dois. Tava louco? Bebericava. Ah, velho. Eu lembro do Chu, velho. Do Bebericava. Que ódio, mano. O Chu, vou dar uma bebericada aqui e já volto. Cara, que não seja eu o personagem. Igual, eu tenho dois amigos que moram no, acho que é Rio Grande do Sul. Que eles falam assim, ó. Ah, vou pegar um trago. Aí, eu. Um trago? Que não seja eu o sobrevivente. Que eles vão fumar e tão falando pra mim, né? Aí eles. Coca-Cola? Aí o quê? Que isso? Vou tragar uma Coca-Cola, né? É, mano. Aí eles ficam assim, vou pegar lá um trago. Que eu seja personóide. Que eu seja personóide. Que eu seja personóide. Que eu seja personóide. Que eu seja personóide, por favor. Deixa eu montar aqui. Cara, eu não sou personóide. Yes. Os personóides. Oi, amigona. Oi, amigona. Calma. Oi, alô. Peraí, somos dois, três? Calma, tem três personóide. Mano, vai ter. Só é a Bela. É a Bela e a Bolinha, só. É só as duas. Peraí, o Falcon também? O Falcon, eu, você e o Blue, nós quatro somos personóide. Que isso, gente? E a Kel, a Bela e a Bolinha não são. Isso é tudo. O meu é um alvo, um alvo com uma perninha assim, um V pra baixo assim. Como tivesse uma perninha e uma bolinha embaixo. Uhum. E agora? E o seu? Gente, eu tava tentando ver o que a Bolinha tava falando, desculpa não ter falado. Dois tracinhos e uma bolinha em cima. É tipo uma pessoa feliz sem pescoço dentro de um tobogã. Me explica de novo. Ai, eu sempre falo que é uma criança dentro de um ovo. Então... A gente pode aproveitar e pegar a seringa que tem aqui mesmo, sabe? E zoar com ela. Bora, bora, bora. A gente podia até matar uma delas. Elas tão... Elas tão juntas? Acho que não. Alguém tá com elas? As duas tão aqui embaixo, já. Não, mas alguém foi no quarto com uma delas? Eu falo que eu não quero. Eu falo que eu não quero. Eu falo que eu não quero. Eu falei que eu era muito... Eu estou fumando. Sabe o que eu acho? Eu acho que uma moto tem problema. Menino, vocês estão... Como eu tinha? Sente aqui, assente o meu cigarro. Sente aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai que eu mato algum deles? Vai tocar a seringa. Quer que eu faço? Não, 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 não. Espera, espera, espera. Mata, mata. Mata sozinho. Mata quando estiver sozinho. Vamos interpretar bem, viu? A gente tem que andar com uma delas, pra elas confiar na gente. Aham, aham. Tenta criar a consciência de todo mundo confiar de mim mesmo. Fica parecendo que você... Fica parecendo que você sabotou. Aham. Peraí, peraí, peraí. Um, dois, três e... Ai, não tô certo. Ué, eu tô sem, sem. Ah, eu vou... Eu vou entregar o cartão. Ai, calma, eu tô com o cartão aqui. Tem que ser analog? Um personagem entre eu, Falcon, Ball e Blue. Ó, a Bela, ela é ruim. Começou, cara. Mano, eu errei sem querer, cara. Eu pensei que tem ruim no jogo. Gente, cadê a seringa? Cadê a seringa? Cadê a seringa? Cadê a seringa? Segaram! Roubaram! Gente, olha... Gente, eu não sou de falar, tá? Não sou de falar. Mas... Teve uma vez que eu joguei com a Bela, e a Bela roubou a seringa aí. Eu não vi o Blue, tá? Durante o jogo inteiro. Cara, eu peguei o bolo da bolinho em cima da mesa. Tava junto com você, como se você não me viu também. Claro. Hã? Ai... Ó, um personagem entre o Falcon, Bella e Blue. Pelo menos um. Hum... Quem será que é? Hum... Eu chuto o Blue. Eu chuto o Blue e a Bela. Não, se fosse eu e ele a gente já tinha perdido já, no começo, no primeiro mapa. Hã? 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 Deixa eu botar uma pessoa botar aí. Mano, a próxima vez que eu pegar a pessoa é de favela, velho. Eu sempre morro aqui. Gente, vamos tentar. Ó, eu acho que tem duas seringas aqui nesse mapa. É, então. Vamos tentar... Fica bugando essa porra de escada. Vamos tentar deixar elas separadas. Será que dá pra pegar todas, mano? O Blue fica com... O Falcon fica com a Bela, não sei. Tô bem suspeitando a Keke. Oi? Tem... Eu tô, porque a Keke é muito boa nesse jogo aí. Sempre que alguém tira uma coisa difícil, eu acho que é a Keke. Mano, o que tá acontecendo? Alguém tem... Achei. Eu me separo, então? Porque aí eu vou ficar... Amiga, desculpa, você é muito boa. Obrigada. É, sim. O que que tu queria falar, Má? Eu vou esperar só um momento aqui, que nem todo mundo ficar... De distração. Eu acho que tem. Cupi, você tem? Eu acho que tem. Tem, tem. Tô com a bolinha aqui, se quiser matar a Bela. Isso. Mata a Bela, vocês dois. Vem, 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 vem. Olha... Ah, tem uma bota aqui. Um belo para de cara. Eu já tenho... Eu vou colocar oxigênio. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei aqui, amiga. Eu peguei esse oxigênio. Vocês conseguem matar a Bela? Ah, eu peguei esse oxigênio. Eu consigo, né? Eu peguei o oxigênio. Eu peguei o oxigênio. Eu peguei o oxigênio. Eu peguei o oxigênio. Aqui, gente. Esse é aquele que tem que acertar. Porque eu não consigo. É, é. Ah, não. É, tá. A Bela não acompanhou o falco. Calma, calma. Eu vou fazer a seringa nela agora. Eu vou pegar outra seringa. Eu vou pegar outra seringa. mano. Eu vou matar. Eu tô tentando me incriminar, velho. Pelo menos um personóide entre Bella, Blue e Falcon. Hummm. Não confio mais nem a pau. E aí, a bolinho percebeu? Ai, ai, só tão tisqui. Não, não, eu tô com ela aqui. Eu tô contra a seringa. Gente? Ahn? Gente? Aqui ela matou, aqui ela matou, aqui ela matou, aqui ela matou. Pode matar, pode matar. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Pode matar, pode matar, pode matar, pode matar. Não, porra. Não, não mata ela, não mata ela, não mata ela. Não sou eu. A gente não viu, a gente não viu. Mata a bolinha, mata a bolinha. Eu peguei o scanner, eu peguei o scanner. Ahn? 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 Ai, caramba. Era você, Kel. Era você, Kel. É um dos personagens, né? É, era, amiga. Eu falei, gente, quando a pessoa sabe jogar esse jogo, por que tem três? Amiga. Só vocês duas eram residentes? Amiga. Amiga. Só vocês duas eram residentes. Calma, a Kel, nossa, eu achava que a Kel era residente. Não, 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 não. Nossa. Só a hora tava com a gente. Não. 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 Não, 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 não. Bom, foi uma ótima saideira, né, mas eu me recuso a jogar com essas pessoas. Foi uma ótima saideira, eu me recuso a jogar com essas pessoas. Ah, não, não. Não, não, não. Não, sério. Não, gente, eu tô me sentindo traída. Não, 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 não. Não, não, não. A gente não acredita também. A gente não acredita também. Porque quando é ela, ela pega... A Kel é muito boa nesse jogo, tá entendendo? Na primeira parte, ninguém consegue pegar a seringa. É porque a tia 30 sabe que tá gostando. Eu achei a história muito parecida com a história da Juve, hein. Vocês não estão entendendo. Mano, vocês... Foi o Falcon que matou a Bolinho? A Bela? Aham. E a Kel fez uma... A Bela deu um grito, mano. É a Fernanda Continelli, mano. Mano, eu não sei, eu tô muito passada, de verdade. A Kel, meu Deus, 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 meu Deus. Mano, a Kel deu um grito que eu falei que não é ela. É impossível, é impossível, é impossível, é impossível. No começo do jogo, a gente é muito sádico. A gente falou, vamos enganar bem, vamos pegar ali. A gente mudou tudo um plano, entendeu? Mano, a Kel deu uns gritos, gente, de verdade. Parecia que tava matando na vida aí. Nossa. Ai, muito bom. Tá vendo? Eu sabia que era a Kel. Agora mais um, agora mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Obrigada pelos jogos, meus amores. Eu vou assistir vocês aqui. Obrigado, Bolinho. Um beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Nossa senhora. A Bela deu um grito que eu não aguentei, não. Mano, foi um grito muito fino e a Bolinho, ela ficou, meu Deus, o que que é isso? E aí, a Bela bugou no negócio de oxigênio e ficou toda bugada, toda torta. Ai, eu dei muita risada, eu não consegui nem disfarçar. Não, o bom foi você, no lado de fora ali, só vendo, assistindo. É, eu, não, gente, não faz isso. Solta ela e a Bolinho na frente, assim. Atuação. Ah não, solte ela. Caral, quer vir jogar com a gente? Mano, o que é isso, cara? Caral, quer jogar com a gente? Ela aceita, ela tá vindo, a Karolítica. É muito bom jogar com ela. É muito engraçado jogar com a Karolítica, porque sempre é ela, coitada. Sempre é ela. Coitada dela. É sempre aí o Clu. Ou o Croninho. A gente vai jogar com um gringo, né? Ih, vai ter gringo? Vai, vai, vai ter um só. Um só? Um só? Um só? Um só, um só. Carol? Sim. Oi, Karol! Oh, meu Deus, Karol, isso é horrível. Oh, meu Deus. Eu queria dizer que, na verdade, nunca sou eu. Não sou eu. Você tava nessa partida, Kel? Eu acho que sim. Oh, meu Deus, Karol, isso é horrível. Eu acho que, não, ou eu fui na seguinte, alguma coisa dessa. É que assim, eu lembro que era a última fase. Tinha alguém vendo o log naquela parte que pode ir embora que eu matei o Falcon. E tinha uma pessoa segurando e eu tava com a seringa. Aí eu fui na pessoa que tava segurando, então matei duas de uma vez. Aí o cara começou a falar, oh, meu Deus, isso é horrível. E a gente já tinha matado um, eu acho. Só faltava ela, se eu não me engano. Aí ele matou ela, foi muito bom. Pior que era uma das primeiras partidas que eu tava jogando, então eu não tava entendendo nada. Aí, do nada, o cara na minha frente, você matou o que tava segurando a porta. E eu fiquei, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Oh, meu Deus, Karol, oh, meu Deus, isso é horrível. Aí ele entrou muito no papel. Ele mó fingindo comigo. Aí, do nada, ele me deu uma porrada. Aí eu caí. Oh, não teve uma partida que a Kel saiu voando e caiu na água? Que jogou um monte de garrafa nela, daí ela saiu voando. Enfim, meu Deus, que horror. Faltas histórias, velho. É muito bom, é muito bom. Como é o nome do cara? Arsenal. Arsenal, Arsenal. Hello, man. Hello, hello, hello. Talk to me. Gente, a Karol não... Gente, esqueci de chamar a Karol. Caramba, Karol. Karol, me perdoa, a gente vai jogar essa, tá? Não, tá. Não, a gente pode sair, a gente pode sair, a gente pode sair. Todo mundo volta pra mim. Eu saí, eu saí, eu saí. Bye, man. Nice to meet you. Ai, eu tava desmontado. Nice to meet you. Convidei vocês. Óbvio, entende sim. Óbvio, óbvio. Não, assim, eles entendem, só que é engraçado. Pronto, agora tá Karol. O que será que eles devem pensar? Blue, Falcon e falta a Karol. Cadê a Karol? Ai, eu só não quero cair com gringo, sabe? Porque eu não vou saber me comunicar. É muito ruim cair com gringo no começo, né? Pô... É muito ruim. Abolinho, é que vocês não viram eu falando toilet pro cara. Cala, como é que fala? Privada! Privada! Ai, mano... O Blue tá fumando do meu lado, af... Desculpa, não... Ah não, ah não! Não! Voltou, o cara do Zoom Void. Ai... Karol, Karol! Que que é isso? Oi, boa tarde. Oi, não tô ouvindo a Karol. E você de cigarrica? Karol, Karol... Tá com o Falcon! A Karol tá quietinha, gente. Tá com o Falcon, tá com o Falcon, tá com o Falcon! Tá com o Falcon. Ai! Alguém, a gente... Ih, rapaz. Não te ouço ainda. Eu ia rapaz. Tem dois de garra aqui, alguém. Que voz é essa? A dois de garra. Ai! Hahaha! Nossa! Empurra pra mó longe, meu! Toma! Ai! Ai! Gente, eu adoro jogar com a Karol, porque parece que ela levou um... Ela levou um tiro na vida real, parece. Ai! Aê! B2, 3, 5, 6! Hi! Hello! Hello! Hi, B2! Hi! 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 Don't touch him! Hi, B2! No, no, no... It's hard. Oi, 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 oi... Cacaça aqui, meu. Tá bebendo a cacaça? Tá bebum. Hello, B2! How are you? Tá desmutado, Blue. Nossa, velho. Gente, só falta esse gringo não ficar falando, velho, eu vou ficar muito bravo. Ele não falou nada, né? É, e ele é de controle, velho, de... Eu não sabia que tinha crossplay. Você é controlofóbica? Ele é do console. É o show, é o show. Eu não sabia que tinha pra console. Ah, então você não é. Você saiu rapidinho. Hum... É você? Ai, tem log, tem log! Demorei nada! Geralmente, quando tem... Quando tem personóide assim no quarto, eles costumam fraudar isso aqui. Vamos ver. Há pelo menos um personóide entre os seguintes nomes. Mano Gringo me ignorou e saiu da sala, velho. Blue, Karolítica, Falcon e eu. Assim, a Karolítica sempre tá, coitada. Sempre. Coitada. Ó, vamo lá. O meu é... Meu Deus do céu. É um C pra cima com uma bolinha no meio, mas essa bolinha... Eu acertei, já até sei qual é. O meu é um C virado pra baixo, com uma bolinha dentro e uma fora, e uma linha ligando as duas. Uma linha ligando as duas? As duas bolinhas. A de dentro, isso. Ah... nossa, quebrei tudo. Um... Cara não quis fazer. Qual você? Ele está me ignorando. E aí, cara? Você não é micrófone? Micrófone, micrófone. Você não tem mic? Mic, mic. Mic Osowski. Mic Osowski. Alguém aqui comigo. Ah, eu achei um log, gente. Esqueci de falar. Gente, pera aí. Ih... Ih, já, já. Ah, o que foi? Achei um log, galera. O log fala que tem um personóide em... Pelo menos um entre Blue, Karolítica, Falcon e eu. Então marquem aí no tab de vocês. Ah, dá pra marcar. Como é que é? Blue, Karolítica, Falcon e eu. Falta mais um controle. Deixa só um, né? Não tem um controle não. É... Sorry. Ih... Tem alguma coisa de errado no meu max. O que que tem de errado? É, aqui tem de errado. Não tá clicando. Não. 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 Ó, o vermelho tá aí. Pega aí. Ah, não tem nada. Eu, tá louca. Gente, nunca sei que eu não tenho não coisa. Não, não faça isso, não. Não. Agora eu entendi que tava tudo dando errado. Por quê? Porque tava sem botão. Ei, bichu, bichu, bichu. Ei, ei. Ué, jardim, jardim. Ah, vamos no shopping. Nunca fui no shopping. Já foi sim, a gente já foi várias vezes no shopping. Nesse daí. Não, não, não. Não, não. No shopping daí. Cara... Gente, eu escutei um barulho bizarro. Parecia que tava caindo um avião. Sério, muito alto. Nossa, achei que era no jogo até. É tipo Among Us, é. Só que bem melhor. Ok, o shopping a gente foi várias vezes já. Não. Nunca fui no shopping, mulher. Não. Complicada a situação. Foi sim que eu lembro. Mentira. Eu lembro na minha infância. Na minha infância, gente. Foi junto, quer. Ah. Fantasma. 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 Gente, se o personagem tiver com o gringo, tu tá muito fodido. É, então. Porque o gringo não responde. Eu não sei. Talvez ele não tenha microfone. Ei, bitiu, bitiu. Não. Ele só saiu correndo de mim dessa hora. Eu respondi com ele. Hummm. Só meteu o pé. Ele não fez nada. Alguém tem extintor? Eu tenho também. Eu tenho aqui. E lá em cima tem um fogo azul. Que geralmente tem um cartão lá. Acho que tem um aqui. Ah não, aqui é oxigênio. Eu fico com medo de passar aqui. Eu não tenho ainda. Mas eu quero pegar. Aqui em cima tem, com certeza. Vamos lá. Vamos nós três. Vamos. Let's go! Por que que meu shift não tá correndo? Ah, meu shift não tá correndo. Ele anda devagar, né? Ah. Tem por aqui um extintor que eu sei. Por que você não conversa comigo? Que louco. Falcão. Ah, tu tá escutando aí. Falcão. Gente, só pra avisar que meu jogo crashou, viu? Ah não, Carol. Falcão, você tem extintor? Ah, não tenho não, Tom. Eu não. Calma. Achei, achei. Falcão, tem. Boa. Alguém tem extintor aí? Não, mamãe. Eu. Mato o air. Falcão. Segura. Aqui. Ah, onde você tá? Aqui, aqui, aqui. Pegando, pegando. Aqui pro lado, aqui pro lado. Vamos pegar os pontinhos tudo. Cuidado ali. Agora aqui, agora aqui. Olha. Aê. Só tem um cilindro. Alguma coisa boa? Não, só tinha um cilindro. Ó, oxigênio. Eu já tô cheia. Ai, que você é gostoso. Alguém tem, ó. Alguém precisa de oxigênio? Não, migona. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. É que tinha ali. É scanner de corpo ou não? Ah, essa seringa ainda tá aqui, ó. Ah, tem uma aí. Ó, gente, tem outro lugar aqui embaixo, Falcon. Vem cá. Ó, a seringa também tá aqui embaixo. Tem ali também. A Karolítica morta aqui. Tem alguém aqui comigo pra abrir, ó. Gente, eu vou jogar o corpo da Karolítica na planta. Uma porta. Não consegui jogar o corpo da Karolítica na planta. Ô, Blue, você vem? Por que você quer fazer isso, velho? Porque ela tá morta mesmo. Tem aquela porta ali, eu acho que não existe. Caramba, velho. Alguém pode deixar, por favor? Ó, tem log. Alguém deste em torno? Tem log? Vem aqui, Blue. Aqui em cima tem. Ah, oi. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Personói. Cleo, não. Cleo, Karolítica e Blue. Eu não ouvi, eu não ouvi. Pior que a Karolítica pode ser... Ah, tem outro logo aqui. Log, log. É, mas aí coitado, né? Do outro. É, é. Porque já é. Ah, um personagem entre Falcon, Blue e Karolítica. Achei um cartão. Esse corrimão aqui igual... Aqui, Blue. Aqui, ó. Ai. Aqui, ó. Pera aí, aí pronto. Vem cá, arruma aqui comigo. Eu cheguei. Ó, ninguém pegou a seringa. O que é isso? Aí, cadê o gringo? É, então. Gente, eu achei um log. Eu achei um log. Eu achei um log. No meu log tem... Blue, Falcon e Karolítica. Blue, Falcon e Karol... Well... Well... She died anyway. Could be Karol. Ó, no meu log apareceu... Que crashed. Karolítica e Blue. No meu apareceu, Karolítica, Falcon e Blue. É igual o seu, só que... Troca você. Ok, so maybe Blue... Maybe Blue e Karol. Blue e Karol, é. Vamos achar os cartão. Eu achei um. I have the red one. Uhum. Oxi! Ai, ai, é porque eu tô pegado. Ah! 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 Ele foi! Ele foi! Ah, eu já quei, gente! Foi ele que empurrou? Foi. Ele jogou a garrafa. Ai, Blue, que susto, meu. Apareceu... Nossa, Blue. Ai, refluxo. Quando você caiu, apareceu assim. Dedução? Como se você tivesse morrido. Hahaha! Gente, que louco, velho. Blue, porque você tá mudo? Ih, amiga, peraí. Apareceu isso? O quê? Será que... Ah, eu tô achando que é o Blue, gente. Eu tô achando que esse cara aqui, ele se confundiu porque o Falcon, ele... Ele deu uma garrafada. Ao invés de colocar o extintor. E ele não era. Eu acho que ele é residente. Ele só se confundiu. Bati nele, vai. Vai. Pega ele, pega ele. Isso! Tá, eu tô verificando. É... Pontuação... Ai, quase jogou! Ah, jogadores próximos durante a morte. Que é o IMIT, né, mas... Só aparece isso? Cuidado, gente, pra ele não empurrar na... Ah. Ai, não, 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 não. É, acho que é isso. Olha, eu confio nessa cal. Como é que verifica? Ah. Não tem como verificar mais... Tem que ter um scanner de corpo. É, o seu scanner não é de corpo? Não, não. Na real, ele era de coisa, pra verificar quem tava perto. Deixa eu ver aqui. Ó, tem cartão verde aqui. Ah, mas já tem. Já tem, já tem. Falta o azul, é... Aqui, pode estar aqui dentro, ó. Calma aí, tô botando a filha aí. Abre. Aquela vez você errou de propósito, né. Uau. Da primeira vez. Não, amiga, eu errei mesmo. Ah não, é azul. É azul. Ah, nem preciso pegar. Tô confiante. Ah! Desculpa. O que esse sapatinho parece? Vocês querem procurar... Vocês querem procurar... Falta o cartão? Falta o... Falta o cartão azul ainda, né. Falta o cartão azul ainda, né. Eu vou botar oxigênio. Tô botando aqui. Acho que os dois conseguem botar junto. Eu vou botar aqui. Aí, foi. Botei... Botei tudo. Mano, eu tô com a raquete na mão, qualquer movimento que eu faço, eu jogo a pessoa longe. Aqui, 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 o cartão azul. Boa. Tá faltando vermelho, ó. Tá comigo. Pega aqui, Falcon. Ah, tá com você. Ou a Kerr. Pega aí. Eu tô com o verde. Ah. É que o verde já tem. O verde já tá fora, agora que eu vi. Mas coloca o verde também, porque você ganha pontinho. Ah, então tá bom. Opa. Menina, cadê? É a verde. É a verde. Aqui, aqui. Coloca C primeiro, que é um. Eu acho que não era a Karol. Eu acho que era o Blue e talvez o cara... Não, não, não. Acho que era o Blue e a Karol, então. Não, não, o cara, não. É. Acho que era o Blue e o Karol. Mano, nem lembrava, mas... Beleza. Manda, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo e manda amor, chato. Opa, galera, me perdoe! Também. Que ódio! Eu esqueço. Ó, o meu log apareceu. Que é o Karol, e o Blue. Ah, é isso. É, o meu só apareceu o seu nome ao invés do da Kel. É, eram os dois, eu acho. A gente pega o último log e a gente vê. Quer pegar o último ainda? Porque se a gente botar aqui... Ah, é verdade. É. Bom, eu confio em vocês. Eu também. Ai! Que medo. Quem era? Falcon? Mano, era eu... Ele ia dar! O Falcon não me salvou, né? Era quem, gente? Era quem? Não ia ter como se eu te salvasse. Calma, ele era! Era eu, Blue! Era o Blue! Era só derrubar uma delas e aí a gente finalizava a outra. Caraca, Falcon, não acredito. É, eu... Eu queria ter pego o último log. Era melhor, mas eu confiava. Que ódio, velho! Não acredito!